De um impulso de três jovens nasceu a Digital Impulse, empresa que tem desenvolvido soluções digitais em consonância com as tendências do mercado. A Digital Impulse nasceu em 2009 aqui na Nazaré. Éramos um grupo de freelancers que trabalhavam em conjunto e que decidiram a página estante a juntar a sua rede de contactos e os seus clientes. Nós em 2009 fazíamos essencialmente sites. Fomos pioneiros em Portugal de esquecer o flash, uma tecnologia que existia, e a inovar no HTML5. Foi isso que nos trouxe alguma popularidade junto dos nossos clientes e foi isso que nos Alargo fez alargar e fazer projetos interessantes nessa altura. Entretanto, de 2009 até aos dias de hoje, houve muita coisa que mudou na web e neste momento fazemos destes sites, aplicações mobile, obviamente à procura daquilo que os nossos clientes pretendem. O estúdio de comunicação da Nazaré tem captado a atenção de empresas nacionais, mas também internacionais, trabalhando já para clientes em Angola. Foi com muita surpresa que nós fomos convidados para participar no processo de cotação do maior banco africano, que é o Standard Bank, que estava na altura a dar os primeiros passos em Angola para a criação de um sistema de televisão corporativa. E pediram-nos preço, basicamente, pediram-nos as características do nosso produto, nós enviámos e foi com muita surpresa nossa que nós fomos escolhidos para desenvolver o sistema, nós não estávamos à espera. E, de facto, isso é um voto de confiança muito grande naquilo que são as nossas capacidades. O desafio tecnológico foi gigante e é, de facto, um orgulho incrível para nós estarmos representados em 27 agências por toda a Angola com o sistema de televisão corporativa que foi desenvolvido aqui nesta casa. Portanto, é um orgulho enorme. A equipa multidisciplinar da empresa tem feito os apureiros necessários para acompanhar o mundo digital. É muito complexo acompanhar uma indústria que está a mudar de dia para dia e, de facto, ou nós conseguimos apanhar esse barco ou então ficamos para trás. Uma das estratégias que nós fazemos aqui na Digital, nem posso ser partilhar conhecimento entre todos nós. O que nós fazemos, por exemplo, é um ritual, quase, que nós fazemos à segunda-feira. A primeira coisa que nós fazemos todas as escondas-feiras é partilhar esses conhecimentos. Uma das pessoas da Digital Impulse é responsável, cada semana, por apresentar um tema e é dessa forma que nós vamos partilhando esses conhecimentos, novas tecnologias que vão aparecendo, boas práticas, ideias originais, sabendo que, obviamente, esse conhecimento é fundamental para depois desenvolvermos as plataformas que desenvolvemos da forma criativa como o fazemos.